Música O auditório do Celepar em Curitiba foi palco da Senasp Itinerante, uma ação do governo federal para discutir segurança pública nas cinco regiões do Brasil. Os problemas de segurança pública no Brasil são muito heterogêneos. Por exemplo, aqui no Paraná nós temos um problema com fronteiras, é um problema que também acomete o estado do Mato Grosso do Sul. Já não é um problema tão relevante em alguns estados do Nordeste. Então esse ajuste fino a gente só consegue vindo no local e ouvindo os órgãos de segurança pública. E nesse sentido, esse evento tem sido muito importante. A iniciativa pioneira é do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que apresentou aos estados da região sul projetos e ações que utilizam inovação e tecnologia para contribuir com a segurança da população. O que a gente pretende com essas ferramentas e a gente imagina desenvolver outras é diminuir o tempo de resposta do policial que está na rua. Ele precisa de imediato obter todas aquelas informações necessárias para dar o encaminhamento à ocorrência. De acordo com as autoridades, esta parceria entre governos federal e estadual é importante para entender as demandas de cada estado e assim planejar ações para um país mais seguro. O que fizemos agora com os estados da divisa, com o nosso estado aqui, né? São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. E agora vamos fazer eventos com Santa Catarina, naturalmente alinhado com Brasília. Então Brasília manda os agentes também para trabalhar com a gente aqui da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. De modo que esse trabalho, essa sintonia, essa sinergia é muito legal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti